o trabalho que é lento olha só o gato presta atenção esse gelzinho aqui ó agachando olha a rapidez vocês lembram desse vídeo tropa? no pique moleche ó, vou na tocação, deixa eu pegar o cara aqui ó a gente tem quase 20 dias se liga será que o mito do lance ia gostar desse controle? fica no vídeo e vamo que vamo salve rapaziada frajola aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insanera meu parceiro vamo bora logo no ruchadão bora no ruchadão pega pela costinha que ele gosta na costinha ele gosta ranquei o capinha viu pai rapaziada antes de mais nada já chega deixando aquele like gostosinho ó tropa vou pedir de coração arregaça esse like aí mano deixa o likezão, o like é muito importante me ajuda demais então deixa logo o like, você que não é inscrito já se inscreva aí rapaz e ativa o sininho não esqueça de ativar o sininho não cara pra você receber todas as notificações e fra fra e ó outra coisa rapaziada me segue lá no insta viu ó, segue meu insta aí pô, eu quero é hype viu tropa ó, meus seguidores a maioria é por conta da banda vocês sabem, muita gente sabe que eu trabalho com música eu quero ver a tropa de Free Fire lá também cara representando então segue lá é só procurar frajola é bem fácil de me achar cara eu sou verificado você vai procurar lá frajola vai me seguir eu quero ver a tropinha todinha vim pelo Free Fire só comentar lá na última foto vim pelo Free Fire vim pelo Free Fire e é nóis tamo junto ó rapaziada deixa eu falar pra vocês tô muito feliz cara vi que é o gato tá usando o mesmo gamepad que eu é, esse gamepad aqui tá ele é o Asp 2 da Flyd muita gente vai querer procurar apelidado como Mob Pad Mob Pad do Fra Fra e olha só a velocidade do gelo mano o gelo é insano aí o cara fala ah eu coloco gelo desse jeito cara mas aqui eu tenho 30 dias jogando mobile 30 dias e tô colocando dessa forma aqui bem facinho mano o cara vai atirar em mim atira atira vai atira então já bota o gelo rápido ó eu vou mostrar pra você agora o El Gato uma clipadinha do El Gato usando esse gamepad aqui em live olha lá agora a pergunta que não quer calar rapaz tropa ele tá usando o Asp 2 mesmo gamepad que eu uso será que ganhamos o maior youtube do Brasil será que ele vai jogar no gamepad mesmo será que ele vai continuar eu acho que ele vai porque ele tá capudo viu filho estranho ah meu Deus tem que relogar aqui vocês viram aí tropa será que é o Gato assistir o vídeo do Fra Fra será mano será eu acho que sim eu acho que não cara o vídeo já tá com 60 mil views tá esse vídeo que eu falo é o Gato esse controle aqui é o controle ideal pra você vocês podem voltar aí acho que dois vídeos é o primeiro vídeo do mobpad tá o primeiro vídeo do mobpad ele tá tem três vídeos anteriores é dois vídeos anteriores sei lá negócio assim e tá lá cara eu falo dele mano e cara do nada ele aparece com o gamepad ele pode ter assistido o vídeo ou também não pode pode ter conhecido a Flydge aí de alguma forma porque a galera do gamepad sabe que eu fui um dos caras que primeiro né que começou um dos primeiros que começou a trazer dicas de Free Fire no gamepad jogando com o controle da Flydge cara na realidade eu só tinha eu que jogava no controle da Flydge comecei a trazer dicas pra galera falando rapaz a Flydge é assim funciona assim assado é sem bug mano depois muita gente muita gente começou a comprar todo mundo jogando cara o controle da Flydge é o melhor pra jogar Free Fire não tem como discutir tropa os controles da Flydge é o melhor pra jogar Free Fire tá inclusive esse aí é o Asp que é só na esquerda né mano e tipo você tem uma mobilidade muito boa ele é bacana demais cara você consegue se movimentar fácil puxar fácil fazer tudo mais fácil mano ele é bacana é porque ajuda muito a movimentação por eu agachar no analógico esquerdo eu agacho lá mira em cima mano você tem uma movimentação sua muda muito melhora muito fora o gelo que vocês viram o gelo é muito rápido e cara espero que vocês tenham gostado do vídeo o vídeo vai ser tudo troca porque eu não queria deixar passar direto essa parada do Elgato eu queria falar pra vocês cara o Elgato tá usando e porque muita gente começou a mandar mensagem pra mim lá ele tá usando esse controle o Elgato começou a usar não sei o que tá ligado porque a maioria que me segue aqui segue Elgato é doido o cara é um dos maiores youtubers do Brasil e cara tô feliz demais espero que ele curta que ele continue jogando no Gamepad que ele entra pra Tropinha no Gamepad né rapaz um representante aí que meu amigo é doido e rapaziada obrigado pelo carinho não se esqueça de compartilhar esse vídeo e deixar o likezão muito obrigado pelo carinho mesmo e Tropa tamo junto é nóis hein rapaz valeu ae 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 Legenda por Sônia Ruberti